Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra vocês um jogo aqui que chegou, né, nesse começo de ano aqui em casa e já se tornou um dos meus favoritos, tá? Tô falando aqui pra vocês do Unsettled, tá? A caixa aqui não diz muita coisa, tá? É um jogo de exploração de planetas, tá? Então se você curtiu o tema, quer saber um pouquinho mais desse jogo, continua assistindo aí logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Brabos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom pessoal, então vou começar dando uma visão geral, depois eu mostro pra vocês, porque eu acabei de jogar uma partida, eu mostro pra vocês como é que é a cara da mesa aqui, tá? O Unsettled, como eu comentei, teve um vídeo que eu fiz aí falando sobre frameworks de jogos, né? Ele é um jogo que ele tem ali uns componentes base, né? Vem aqui nessa caixinha. E aí dentro dessa caixa, ele vem com duas caixinhas desta daqui, ó. Desse tipo aqui, não é essa daqui. Tá? Inclusive a que eu vou mostrar pra vocês aqui na mesa não é uma das primeiras que vem. Então ele vem com duas caixinhas dessa. Essa caixinha aqui, ela é uma caixinha de planeta, tá? Então cabe aqui, ó, só pra mostrar aqui, ó. Cabe duas aqui dentro, tá? Só pra mostrar mais ou menos o tamanzinho da caixa aqui, tá? Então a ideia é, ah, você vai levar o jogo pra jogar, você vai escolher, né? Você não vai jogar todos os cenários ao mesmo tempo, você vai escolher ali quais os planetas ali que você quer jogar, tá? Cada planeta, atualmente tem acho que nove planetas, tá? Cada planeta ele vem com três cenários, tá? Eu tô começando a jogar, assim, pra conhecer os planetas, eu tô jogando o primeiro cenário de cada planeta. Eu já joguei quatro, então, assim, não joguei tudo ainda, mas acho que já dá, já deu pra dar uma visão ali, igual a pegada do jogo, peguei os mais fáceis, né? Cada planeta, tá pra mostrar pra vocês aqui, ó, eles têm aqui uma gradação, tá vendo aqui embaixo, ó, que vai de um a quatro, então eu acho que esses quatro são os planetas com a dificuldade um e dois. Eu não sei se é exatamente a dificuldade da partida se é a complexidade das mecânicas daquele planeta. Mas a ideia é que cada planeta é um outro, outra ideia, né? Bom, o que é o One Settle? Ele é um puzzle de sobrevivência, tá? Então, assim, a sua equipe, os seus cientistas ali na nave caem ali num planeta, né? Que é um planeta que, digamos assim, não é muito... tem condições ali que vão ameaçar ali a sua vida, tá? E vocês têm que encontrar uma forma de sobreviver àquilo lá, tá? E aí, muito legal, é que assim, você não tá lutando contra aliens e tal. No próprio manual, uma frase, assim, que me pegou muito é que ele fala, assim, que o principal perigo é a sua falta de conhecimento, né? Então, aquela coisa que, a princípio, pode ser perigosa, se você conhecer ela melhor, você pode usar ela a seu favor, tá? Então, é bem interessante porque o jogo, ele tem essa pegada, assim, a medida que você vai indo nos planetas, você vai ganhando conhecimento, né? Que é os insights aqui, né? E aí, quando chega nos pontos, você desbloqueia alguns poderes, que são, assim, poderes, mas dentro do jogo, eles são formas de você usar aquele planeta, que é basicamente formas que você tem de gastar recursos para poder ter ações livres, que vão ter alguma ação. E aí, essas ações, como elas dependem do planeta em si, né? É, sei lá, é alguma coisa do tipo assim, ah, eles entendem melhor, sei lá, a flora daquele planeta e conseguem usar aquilo para, por exemplo, se movimentar melhor ou para explorar alguma coisa do planeta, né? Então, é um pouco essa pegada, assim. E aí, cada planeta, ele vai ter ali uma dinâmica bem diferente e até esses poderes, né? Porque, na verdade, você aprendendo a usar o planeta, eles também vão ser bem diferentes, tá? Então, vou dar uma mostradinha para vocês na mesa. Minha ideia é dar aqui uma visão geral para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, vou começar apresentando para vocês aqui, né? Esses inserts aqui, que eles facilitam muito o setup do jogo, né? Você tira eles da caixa e coloca aqui direto, tá? Então, ele tem aqui, ó, aqui é um tabuleirinho aqui de descobertas, né? Essas fichinhas aqui, elas são específicas do planeta e tem essa coisa aqui que parece uma gelatina, sei lá, que aí quando você faz uma ação de exploração, né? Você vai virar, por exemplo, uma ficha dessa daqui, né? De oportunidade e você vai colocar isso daqui, ó, por exemplo, no local onde você fizer. E aí você coloca essa fichinha aqui, ó, para mostrar que aquele local já foi explorado, você não pode fazer aquilo ali de novo, né? Você pode ter dois artigos ao mesmo tempo, tá? Bom, esse outro tabuleiro aqui, ele tem aqui as coisas que você pode construir, né? Então, isso aqui no começo do jogo está aqui, que também vão te dar ações extras. Aqui você vai colocar alguns tokens que são específicos ali do cenário e aqui são os conhecimentos. À medida que você vai ganhando, né? Repara que na parte de baixo aqui, ó, tem algumas cartinhas, aqui está meio bagunçado, né? Mas é que você vai... Pois, olha, então tem as cartinhas de anomalia e tem essas cartinhas aqui, ó, que são de conhecimento que seria aqui robótica, engenharia e química, né? É isso mesmo, é? Isso. E aí, à medida que você vai pegando, aqui são as cartinhas de distress, né? Que vão tampar, já falo delas melhor. Bom, então a ideia é que você vai colocar aqueles de um lado da mesa, do outro lado da mesa vão ficar esses aqui, né? Esse daqui, por exemplo, ele marca aqui a passagem de tempo e a moral aqui do seu time. Você pode ter umas fichinhas dessas que vão entrar aqui, né? Basicamente, o jogo, ele é uma corrida contra o tempo, né? Toda vez que você passa aqui, os jogadores perdem o que chamam de endurance e isso aí é meio que um countdown, né? Embaixo desse tabuleiro, a gente vai ter o cenário aqui, ó, onde a gente vai ter uma história. E aqui, essas cartinhas, elas vão funcionar como se fosse um livrinho, ó, que você vai avançando aqui, tá? E aí ele te diz o que você tem que fazer pra poder passar. Esse daqui, ó, é o tabuleiro dos recursos, né? Por exemplo, se você consegue materiais, você vai pegar e vai colocar aqui. Aqui são dados, aqui é energia, né? Então, são basicamente os recursos que você vai utilizar, né? Pra poder usar, às vezes, pra fazer alguma ação, usar alguma habilidade. E aqui embaixo, vão vir as cartas que são específicas do cenário. Bom, no meio da mesa, vão ficar as cartas que são os locais do planeta mesmo. Que a forma que você vai organizar elas vai depender lá de como a história falar, né? Então, depende muito ali do cenário, do planeta e tudo mais. E isso aí pode ir mudando aí também durante a partida, né? A gente vai ter aqui, não sei se dá pra ver, mas as miniaturas são bem grandinhas, né? A gente vai ter aqui os que vão representar os personagens. E a gente tem esse robozinho simpático aqui, ó, que é a Luna, né? Então, a Luna, ela também, ela tem um papel bem importante, né? Inclusive, você tinha até esquecido de comentar lá no tabuleiro ali, onde tem as descobertas, vai ter sempre aqui o que seria ali o primary function da Luna, que também varia de planeta para o planeta, que vai ser uma ação que você pode fazer utilizando ela. E ela pode, todo turno você pode mover ela, então ela te ajuda a explorar o planeta, ela escaneia por recursos, né? Então, pra você conseguir ali, por exemplo, dados, né? Você tem que, você roda aqui, pode ser de 1 a 3, no caso aqui, por exemplo, se sair 2, eu vou colocar 2 recursos aqui, que aí os meus cientistas podem colher o dado quando tiver ali. Então, a Luna, ela ajuda bastante ali, né? Todos, no seu turno você pode mexer o seu personagem, mas a Luna, todo mundo pode mexer. Então, ajuda bastante aí. Você vai aprender a gostar bastante da Luna aí, que ela te ajuda bastante aí. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, aí tem locais onde você pode construir aquelas laboratórias que vão te dar ações extra, tem locais onde você tem aqui ações de dados, né? Você pode ter aqui recursos do planeta. Então, cada cenário trabalha isso aí de uma forma diferente. Bom, gente, pra finalizar, essa daqui é o... é o... é o... onde você vai ter ali a sua... a sua ficha aqui do jogador, né? Onde você vai colocar aqui uma carinha simpática aqui, ó. Certo? E alguns planetas usam essa carinha, nem todos. aqui é o que eu falei pra vocês, o Endurance, né? Que é mais ou menos o seu Countdown, toda vez que o tempo, ele... ele chegar aqui embaixo, aqui, né, ó. Ele vai... é... diminuir um aqui, e aí quando chegar aqui no vermelho... lascou-se, né? Então, normalmente, coisas que fazem passar o tempo é coisa que estão tirando ali a sua chance de... de... é... tá... tá... cumprindo ali a missão. A gente vai ter esse... meio que um dadinho aqui, ó. Que ele vai ter... quatro diferentes faces que onde você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui... significa que eu tô trabalhando com engenharia agora. Então, quando eu chegar aqui no final, né? Eu vou dar essa volta e vou, por exemplo, tá colocando um conhecimento de engenharia aqui, ó. Tá... e vou tá pegando, por exemplo, ali lá... ali nas descobertas, uma carta que vai me dar uma... uma habilidade nova aqui, que normalmente eu vou poder fazer gastando um dos tipos de recurso aqui, né? Ou dado, ou... coisa... E aí você... muitas dessas ações acabam afetando o outro jogador, né? Então, acaba sendo um jogo bem cooperativo mesmo. Tá... é... esses espaços aqui são espaços de ações, tá? E aí, cada personagem, ele ganha um traço de personalidade que vai modificar um dessas ações. Então, por esse aqui, por exemplo, não conformista, quando a moral do time tá alta, ele substitui por uma versão mais poderosa aqui, desse theorize aqui. Mas, quando a moral tá baixa, ele vira, né? E ele vai, por exemplo, substituir uma outra ação aqui. Tá... Então, isso é bem interessante, que dá um aspecto assimétrico também ali aos jogadores. Tem umas outras expansões que adicionam umas coisinhas aqui, por exemplo, aqui do lado, aqui, né? Do tabuleiro e tal, mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Tá? Isso aí foi... Veio de essa pro... Do KS. Então, assim, como é que funciona, né? O... No jogo, você vai ter esses dadinhos aqui, mas são dadinhos que você não rola eles, né? Eles começam aqui no 2, Então, você tem aqui a corzinha, né? Então, aqui e aqui, né? E aí, por exemplo, quando você coloca o dado em algum lugar, que ele tem, por exemplo, essa setinha pra baixo, tá? Você vai diminuir um aqui, tá? Tá vendo aqui que é o... Você sempre pode fazer a ação, mas se tiver nesse daqui, ó, você vai consumir um lado tempo que não é muito bom, né? Todo turno, você precisa fazer pelo menos uma ação de REST, que é uma ação onde adiciona 1 aqui no seu dado, tá? Tem outros efeitos do jogo que fazem, né? É... É... Adicionar 1 também, né? Lembrando, por exemplo, ó, tá vendo que nessa parte aqui, ó, tá vendo que tem um azulzinho aqui, ó? Então, se você colocar o dado azul, você tem um bônus, né? Então, tem isso daí, ó, por exemplo, aqui, ó, você também pode colocar o dado aqui, ó, se for o dado verdinho, você também vai ter um bônus pra poder pegar um material adicional, e assim vai, né? Então, gerenciar essas ações com os dados aqui também é bem interessante, ó, tem essa ação de Recover aqui, ó, que ela baixa a sua moral, mas ele, por exemplo, se o dado ele tá no tempo aqui, ó, ele vai recuperar 3, né? Então, é... Apesar de serem dadinhos, né? É mais aqui o controle aqui dessas ações que você tem, né? Então, o que é bem interessante. O Distress, que eu falei que ia falar, ele vai entrar tampando uma das suas ações, assim, ó, tá? E aí, a ação de suporte que você tira, o Distress, você não pode tirar de você mesmo, só de um colega, né? Só de um outro jogador. Então, também aumenta essa parte cooperativa aí do jogo. Bom, galera, então assim, eu adorei esse jogo, tá? Eu sou um fã, confesso aí, do Star Trek, né? E a gente tem vários jogos de Star Trek, eu tenho vários deles, já falei aqui pra vocês, vários deles. Esse aqui, ele tem aquela vibe do Star Trek de quando eles chegam num planeta que eles não têm absolutamente nenhuma ideia do que que tá rolando ali, eles têm que ir descobrindo, e sacando, e usando, às vezes, sacadas inteligentes ali pra conseguir entender como o planeta funciona e escapar daquilo, né? Então, assim, eu sinto essa vibe muito forte, que apesar de não ter nenhuma referência ali no manual, nem nada, nem visualmente, né? Eu senti muito essa pegada da exploração pelo lado científico, porque não é muita pegada, assim, de lutar, de tal, não tem isso no jogo. É mais, assim, você entender, conseguir fazer tarefas ali dentro daquele planeta pra você conseguir escapar. Às vezes, por exemplo, a sua nave é engolida por um monte de plantas, fica soterrada na neve, ou tá sem energia, você tem que usar as energias ali de uma tempestade que tem no planeta pra, de repente, carregar a sua nave. Então, assim, é muito interessante o jogo e cada planeta dá uma experiência totalmente diferente. Digamos assim, as soluções que você usa em um planeta provavelmente não vão ser as mesmas que você vai usar em outros, né? Então, assim, curti demais. Tô louco pra poder explorar mais ali os outros planetas e queria deixar essa dica aqui pra vocês, né? É um jogo que não tem no Brasil ainda, mas que, com certeza, aí, ó, conquistou meu coração. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí o comentário de vocês aí. Certo? E aí, a gente se vê aí num próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto